Brancos e negros têm desafios desiguais durante a vida. Agora, um novo estudo revela que essas diferenças se agravam conforme a idade avança. A constatação mais recente está em um estudo feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Os pesquisadores analisaram a qualidade do processo de envelhecimento de pessoas brancas e negras, seguindo 11 critérios diferentes. E mostra como existe uma desigualdade racial no processo de envelhecimento e no processo de vida. Então, as pessoas negras, de maneira geral, morrem antes do que as pessoas brancas. E isso está atrelado também a acesso a serviços de saúde, a inclusão produtiva, como essas pessoas se alimentam, como essas pessoas acessam os serviços de prevenção de doenças crônicas em relação às brancas. Foram mais de 1.400 entrevistas em três das grandes capitais brasileiras. Salvador, São Paulo e Porto Alegre. Os resultados apontaram que em cinco das dimensões avaliadas, mulheres e homens negros estavam em situação inferior aos brancos. Foram eles, inclusão produtiva, exposição à violência, acesso à saúde, inclusão digital e segurança financeira. Em São Paulo, por exemplo, pagar as contas é um problema para 21% dos homens brancos acima dos 80 anos. Entre os negros da mesma faixa etária, o índice passa dos 70%. Na capital da Bahia, a situação das mulheres negras entre 50 e 59 anos é ainda mais gritante. Metade delas tem problema para arcar com as despesas. Mas só 9% das brancas têm a mesma dificuldade. Outra amostra dessa desigualdade aparece em Porto Alegre. Na cidade, 47% das pessoas brancas acessam serviços privados de saúde, enquanto só 24% dos negros têm a mesma condição. A gente está falando de uma geração, duas gerações anteriores à minha. É a geração que ainda tem um índice analfabetismo alto, é uma geração que não foi, que não tem um nível de instrução hipoconsequente, não acessou o mercado de trabalho um pouco mais, que lhe possibilite inclusive uma previdência um pouco mais alta. É uma população, uma geração que está vulnerável, que está inserida nos maiores bolsões de miséria do país, infelizmente. Com todo esse cenário, o que os especialistas apontam é que o Estado brasileiro precisa desenvolver e implantar políticas públicas que deem conta desse problema agora e no futuro. E com uma população envelhecendo mais a cada ano, esse problema vai se tornando cada vez maior. Então a gente precisa desenvolver políticas públicas para atualizar a forma como a gente aposenta essas pessoas e também pensar que nós não podemos defender uma ideia de que as pessoas precisem trabalhar mais do que os 60 anos de idade. Então a gente precisa pensar em como a população vai se aposentar com bem-estar, saúde e segurança financeira. O que precisa ser mirado é a própria legislação, cumprir a Constituição brasileira. Lá no artigo 5º, todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas com igualdade. Nós estamos falando de um contingente grande que ficou lá atrás, mas é possível ainda a gente reparar esse processo. É possível e é necessário.